Vamos que vamos para mais uma etapa. Mais uma etapa, turminha. Diga. Mas Ana, a tia não vai abrir o bate-papo toda hora, não. Porque quando eu abro o bate-papo, eu tenho que parar um pouquinho o que eu estou fazendo com vocês para ler as mensagens do bate-papo, tá? Por isso que eu peço para vocês mandarem igual você mandou. Por isso que eu peço para vocês usarem o bate-papo somente para tirar dúvidas, coisas sérias. Por quê? Porque a tia tem que parar o que eu estou fazendo para poder abrir o bate-papo. E não é toda hora que vocês mandam mensagem. A tia pode ir lá e olhar, turma. Calma aí, né? Vamos lá, turma. Olha só, agora nós vamos ficar com a questão número 4. Vamos lá na nossa questão número 4? Quem vai me responder a questão número 4? Vai ser Sofia Reis. Você quer responder a letra A? Sim. Então, vamos lá, nós duas. Calma aí, letra A. Oi, de novo dia. Cadê a letra A? Sofia Reis. Oi, Sofia Reis. Vamos lá. Oi, Sofia Reis. Assinale a alternativa que complete a frase e escreva no espaço. Mas atenção, o verbo escolhido deve ser na segunda conjugação. Ou seja, verbos terminados em R. E adequado para o contexto da frase. Vamos lá, Sofia Reis. Primeiro, Sofia Reis. Letra A. A. O que nós vamos colocar aqui? Qual o verbo primeiro que nós vamos usar? Primeiro. Qual que você acha que vai combinar mais? Eu acho que combinará mais o conhecerá. O conhecerá? Vamos lá. Vou riscar e nós vamos conferir para ver se está certo. Agora, você vai colocar esse verbo na conjugação correta para mim. A classe, o quê? Pode repetir. Pode repetir. O verbo que melhor tem que repetir. O verbo que você marcou aqui, que você achou que é ele que vai ficar melhor na frase, na conjugação, você vai escrevê-lo novamente aqui, tá? Conhecerá. Agora, lê a frase para a tia. A classe conhecerá o novo professor amanhã. Certíssimo. Agora, segunda, letra B. Letra B. Gustavo, eu, muita água todos os dias. Beberei muita água todos os dias. Bebo. Eu bebo muita água todos os dias, tá? O mesmo que você marcar, é o mesmo que você vai escrever novamente, completando a frase, tá? Não se esqueçam disso, dorminho. Agora, Henrique. Nós, pelo parque ontem. Nós, o quê? Corremos. A primeira opção. Corremos. Nós corremos. Agora, lê a frase de novo, fratia. Nós corremos pelo parque ontem. Falei espanhol. Nós corremos pelo parque ontem. Então, vamos lá. Emanuela, letra D. A gente vai falar em espanhol. Letra D. O Juliano e a Maria apagaram, rabiscam ou escrevem? Sempre com caneta azul. Eu tinha que lembrar da música. Eu tinha que lembrar da música. Escrevem. Aquela musiquinha da caneta azul, né? Escrevem. É isso mesmo. Escrevem. Agora, nós vamos... Tia, não é Maria, não. É Mayra. Hã? Não é Maria, não. É Mayra. Ah, é Mayra. A tia não enxergou o ir. Escrevem. O Juliano e a Mayra escrevem sempre com caneta azul. A letra E. A letra E é da Nicole. Tu o torneio merecidamente. Tu o quê? Falastes, ganhou, vencestes? Ganhou. Tu ganhou o torneio merecidamente? Tu. Tu. Não é ele. Venceste. Isso. Venceste. Vamos copiar aqui novamente. Tia. O verbo que você marcou, o verbo que você marcou, o X aqui, é o mesmo verbo que você vai escrever nessa linha, completando a sua frase. Só isso, turminha. Tia. Diga. Vou sair. Ok, tá? Então, vamos lá, turminha. Estou apagando, tá bom? Pode apagar. Tá bom, pode apagar. Pode apagar tudo, tia. Tá bem, tia, não, pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Turma. Tá. Tá bom, a tia já entendeu. Muito obrigada, turma. Calma aí, turma. Minha internet está... Começou a dar uma atrapalhadinha. Então, vamos lá. Nós fizemos aqui... Vocês viram que nós fizemos aqui a atividade de gramática. Fizemos, tia. Hoje, no nosso planejamento, nós tínhamos para ser feito o que a gente já fez. Ciências nós fizemos ontem. Gramática nós acabamos de fazer. Agora eu vou explicar matemática. Porque a matemática que está aí no aplicativo de vocês é para o caderno, tá bom? Vocês vão fazer no caderno. Lá no aplicativo, o que eu fiz lá? Cabeçalho bonitinho. Escola Caminho para o Futuro. Goiânia, 17 de novembro de 2020. Aluno ou aluna, professora, em casa ou para casa. Questão número 1. Olha o que é que está pedindo. Olha o que é que está pedindo para vocês lá na questão. Elabore o desenho de alguns polígonos. Não se esqueça de colocar o nome de cada um. Podem desenhar 6. Qualquer dúvida, vá nas páginas 222 do livro e a 223 para vocês verem. Lá nessas duas páginas tem exemplos de polígonos. Tinha, eu posso desenhar os mesmos polígonos que estão lá? Sim. Só não se esqueça de uma coisa. Eu quero 6 polígonos e cada um desenhado com o seu nome. Olha aí. Mostra direitinho, Samuel. Quem fez, mostra na telinha aí. Olha que lindo do Carlos, Samuel, Valentina, Gustavo. Olha o da Amanda Vieira. Todos. Gente, eu não acredito. Todos estão prontos. E eu vou colocar um parabéns. Vocês não sabem o porquê que eu vou colocar parabéns. Ô, Tia, também tem que pintar. É por isso. Eu tinha aqui, ó, com o Filho também. Gustavo, é por isso que eu vou colocar... Eu também tenho aqui. Ah, ó. Por isso que eu vou colocar parabéns. O Henrique fez. O Breno fez. Tia, eu mesmo. Agora, agora lá vem uma coisa. Calma aí, Breno. Lá vem uma coisa. Jazinho, eu deixo você falar. Deixa eu só, Tia, falar um negocinho aqui. A gente jamais, nós jamais desenhamos polígnos sem o uso de uma régua. Porque polígnos, turmas, eles são retos, são retas, retas. Tia, não tenho régua. Usa lápis de escrever, lápis de cor. Usa a capa do livro que é mais durinha. A capa do caderno serve como uma régua. Polígnos tem que ser retos. E um detalhe. Eu amei os cadernos que eu acabei de ler aqui, ó. Será que a tia precisa pedir e falar que tem que pintar? Henrique? Henrique? Henrique, por favor. Não. Tia, eu peguei todos na internet. Eu pesquisei, achei três imagens. E isso, na verdade, turma, aqueles lá dos livros, dos nossos livros de matemática, são alguns exemplos de polígnos. Se vocês entrarem na internet, pesquisar, vocês vão encontrar muito mais. Mas eu só quero seis. Desenhou o polígono? Pintou. Escreveu o nome? Nota mil. Tem que pintar. Turma, eu espero ver cadernos com os nossos polígnos bonitinhos, pintadinhos, retinhos, sem... Tem que ter o uso da régua. Bem retinho, bonitinho, charmoso. Olha lá, ó. Os que eu vi aqui, pelo menos os que eu vi aqui na telinha, de longe assim, eu estou vendo que estão bem retinhos e pintados. Olha que gracinho do Carlos, ó. Carlos lá. Os que eu vi aqui, está muito bonito, turma. Parabéns. Samuel, retinho, pintinho. Tia. Amanda. Calma aí, Gustavo. Amanda. Então, assim, podem fazer depois da aula. Podem fazer depois. Terminou a aula, vocês podem estar fazendo, tá bom? Ah, tia, mas eu não fiz agora. Façam depois, turminha. Terminou a aula. Faça depois da aula. Pode fazer amanhã cedo, tá bom? Não tem nada... A tia não está pedindo a tarefa agora. É porque eu sei que tem alunos. Eu sei que a rotina dos pais é diferente. Eu sei que tem alunos que a hora que termina a aula Zoom, é que vão fazer as tarefas. Ou, se não, vão fazer à noite, a hora que o pai e a mãe chegam do trabalho. Já tem pai e mãe que preferem fazer as atividades de manhã. Gente, eu entendo a rotina de cada pai e mãe dentro de casa. Porque a tia também tem uma rotina aqui que eu sigo. E eu sei que vocês têm horários. Então, assim, tem alunos aqui que tem pai e mãe que trabalham o dia inteiro. Tem aluno que tem pai e mãe que está trabalhando dentro de casa. Ou o pai está trabalhando, a mãe está em casa. Ou o pai está em casa, a mãe está trabalhando. Ou o pai está viajando. Eu sei de tudo isso, turma. Não se preocupem, tá? Então, assim, vocês vão fazendo de acordo com a rotina de vocês. Eu só não quero, assim, pegar caderno, livro, sem as tarefinhas. Quem faz, quem faz antes e mostra aqui, eu acho até legal porque serve como um exemplo para quem não fez. Às vezes tem até dúvida como fazer. Mas quem já fez, nota mil, tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora, tia? Presta atenção. Oi, Dianê. Posso falar? Oi, Dianê. Oi, Dianê, Gabriela. Essa tarefa, tia, antes de eu ver lá no aplicativo, minha mãe só falou que tem matemática. Eu pensei que era daquelas contas, mas complicado muito. Na hora que eu vi, eu pensei, é a coisa mais fácil de matemática. Obrigada! Você viu? É porque, na verdade, Breno, as tarefinhas, turmas, não só de matemática. As tarefas desse momento para frente agora, que nós já estamos, se vocês forem reparar bem, nós estamos no finalzinho do livro já, nós chegamos no final do livro. Então, as tarefas são mais gostosas, são mais prazerosas de fazer, são mais, até mais fáceis, entendeu? Pode falar, Gustavo. É... Na hora que eu fui ver no aplicativo, essa tinha escrevido errado, tava polígenos. Não, meu filho, não sou eu que escrevo errado. É o teclado da tia. Na verdade... A tia, eu vou mostrar os outros desenhos aqui que eu fiz. Na verdade, Gustavo, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Esse... Esse... Essa questão do digitar, do digitar, Gustavo... Espera aí. Essa questão de digitar, Gustavo, é muito complicada. Por quê? Às vezes a gente digita rápido demais. Vai lá e clica no CDzinho e já salva. Entendeu? Às vezes você digita, digita. Dependendo do que você digita no teclado, na rapidez que você digita e da forma. Às vezes você põe uma letrinha, seu dedo encosta em outra. E a gente acaba passando despercebido, entendeu? E pra consertar, no aplicativo de vocês, tem todo um processo. Não é assim ir lá e consertar. É assim, ó. A gente faz o nosso plano no nosso sistema. A escola tem um sistema. Um sistema. A gente faz o plano todinho no nosso sistema da escola. Aí, esse sistema tem um aplicativo que é o aplicativo de vocês, dos alunos. Aí, quando eu faço o plano, a coordenadora, dona da escola, elas têm que olhar o plano pra aprovar o plano. Quando elas aprovam, aprovam, o plano é bloqueado pra gente, pra mudanças. Entendeu? Aí, eu só posso fazer mudanças no plano se eu ligar lá na escola, pedir a tia Juliette ou a tia Graziele pra desbloquear o plano. Então, é todo um processo, tá? É assim... Entendi. É tenso. Entendeu? Por isso que, às vezes, turminha... Deixa eu explicar. Foi até bom. Foi até bom essa do Gustavo. Por isso que, às vezes, quando nós vamos fazer uma tarefa de folha ou uma prova, eu sempre falo com vocês assim, turminha, essa palavrinha ficou errada aí, ó. Risca ela. Vamos escrever a palavra correta ou pôr o número correto. Por quê? Porque, pra vocês terem acesso às atividades de folha, avaliações e simulados, além da gente fazê-las no Word, nós temos que passá-las pra PDF pra poder colocar no plano. Ela não vai direto no Word pro plano de vocês, o aplicativo. Vocês só têm acesso porque elas estão em PDF. Se elas não tivessem, vocês não têm. Aí, se for consertar... Um exemplo. Se for consertar, eu tenho que pedir autorização pra desbloquear, eu tenho que excluir aquele PDF, fazer outro PDF. Então, assim, é toda... Tem toda uma rotina, é cheio de regrinhas. É cheio de regras. Não é só eu entrar lá e consertar, entendeu? Mas obrigada, viu, Gustavo? Turma, tive uma ideia. Já que nós estamos na moleza, na moleza, na moleza, na moleza, na moleza, na moleza... E já que nós estamos falando de polígonos, polígonos, que legal! Vamos com o livro de matemática, adiantar uma tarefinha de amanhã. Tchum, 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 matemática. Já que nós estamos falando de polígonos, vamos dar continuidade para a nossa matemática. Fechou? Oi, tchum. Diga, diga. É, quando eu fiz os desenhos polígonos no caderno, eu só olhei no livro. Eu fiz o retângulo, o losango, o quadrado e o triângulo, o pentágono e o hexágono, que são dos cinco ou seis lados. Isso, não. Eu dei a opção. Vocês podem tanto, igual eu falei, vocês podem tanto pesquisar na internet, outras, ou podem até mesmo olhar lá no livro, que eu já coloquei até as páginas para dar opção para vocês também, tá? Não se preocupem. Agora, nós vamos para as páginas de matemática. Tchum, 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 tchum. Tchum, qual que é a página? 224. Livro de matemática. Turma, vamos adiantar um pouquinho a nossa vida. Ai, quem foi que respirou fundo aí? Eu? Sim. Eu tô cansada, tchum. Eu já acordei bem cedo. Amiga, você está cansado de quê, meu amiguinho? Eu não sou acostumada de acordar cedo. É que hoje eu acordei bem cedo, porque eu não estou mais acostumada de acordar cedo, porque quando tinha aula normalmente, sem aula Zoom, eu acordava cedo, sabe? Ah, sim. Saudade de voltar a estudar de manhã. Guilherme? Sim, é uma pergunta. Diga. Eu tenho muita. Aí que não tem o número 3, marrom as figuras formadas por 5 ou mais lados, eu não tenho marrom. Ai, Samuel, você é ótimo. Vamos lá. Se você não tem o marrom, vamos ver uma cor que chegue mais perto do marrom. Cortia, preto, chega mais perto. Pega o preto. Eu ia falar isso mesmo. Pega o preto, Samuel, é só você não colocar muita força no lápis de cor preto. Pode usar o preto, tá? Você é ótimo. De nada. Vamos lá. Quem vai me responder essa aqui, começando a responder, é a Valentina, que está toda linda, pomposa, alegre, feliz e glamourosa. Contorne de... Você vai ficar com a cor azul. Eu vou contornar de azul o que você for me falar. Calma aí, deixa eu pegar a minha cor azul aqui. Valentina, contorne de azul. As figuras formadas por três lados. Essa primeira aqui, é formada por três lados? Sim. Espera aí. É um tipo de triângulo. Turma, se vocês puderem contornar o mais certinho possível, eu não vou conseguir aqui, porque a tia não tem reta, não tem régua. Tá? Eu não tenho régua. Hã? Pérsimo. Espera aí. Contorne o mais retinho possível. Página 224. Valentina, tem mais algum aí que tem três lados? Sim. Qual? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto? O terceiro. Então, vamos lá. Faça um com régua. A tia, a tia, a tia... A tia é porque tá usando o lapizinhozinho aqui, tá? Agora, Valentina, vamos para o rosa. Rosa. Rosa, as figuras formadas por quatro lados. A segunda... Calma aí. E agora? A quarta, que é o retângulo. Pronto, acabou? Não. E a sexta? Um, dois, três. Ah, sim. Dia. Diga. É. Eu não tenho rosa, mas pode usar tipo esse tom de rosa meio escuro? Sim, pode. Pode, tranquilo, não se preocupe. Valentina, e agora o marrom? Cinco ou mais lados? O quinto? Ele tem cinco lados, o quinto. Ah, sim. Vem melhor. Era isso que eu ia te perguntar. E o próximo? O último. O sétimo. Ele tem seis lados. Seis lados. Seis lados, Valentina. Parabéns. Seis lados. Ele é muito, tem bastante lados. Concordo com você. Agora, vamos lá. Obrigada, Valentina. Quem vai me responder agora? Quem vai me responder agora é o Paulo. Paulo, amigo Paulo. Observe o quadrado e o retângulo abaixo e faça o que se pede. Você está vendo que nós temos primeiro um quadrado e segundo um retângulo, correto? Correto. Então, eu vou apagar aqui para a tia poder descer, para a gente poder fazer juntos. Vamos lá. Letra A. Vamos lá, Paulo. Nós vamos fazer o que está se pedindo. Primeiro, observe. Primeiro um quadrado, depois um retângulo. Meça os lados de cada polígono. O que você percebeu? Você pegou uma régua? É, Paulo, você mediu tanto o quadrado como o retângulo? Você mediu? Não, tia. Porque todas as minhas réguas que tenho aqui em casa, elas são quebradas. Não, Jesus. Henrique. Tia, a minha também, mas dá para medir. Henrique, você fez... É só juntar os pedaços. Henrique, você fez a medição? Eu sei em régua. Breno, me salva aí. Breno, amigo. Eu fiz. Então, me explica. Meça os lados de cada polígono. E o que você percebeu, Breno? Eu percebi que um é maior que o outro. Também, mas tem um segredinho. Sem ser isso. Você não está errado. O primeiro, o primeiro que é o quadrado, cada ladinho dele tem a mesma medida, não tem? É. Dá a mesma medida, não dá, Breno? Dá. Agora, o segundo que é o retângulo, Breno, os lados deles, tem dois lados que não dá a mesma medida. Você reparou isso? É. Esses lados aqui, deixa eu pegar aqui, pior que meu lapizinho não está vindo. Olha, meu Deus do céu, quando eu preciso do negócio... Aqui, esses dois lados aqui, Breno, esse e esse, eles têm a mesma medida. Mas, não é a mesma medida desses lados aqui, ó. Tá vendo? É verdade. Essa é a diferença deles. Já esse quadrado aqui, ó, a medida de todos os lados dele, dos quatro lados dele, é a mesma. A mesma. Então, vamos lá escrever? Vamos lá. No primeiro, quer ver? Tia, mas eu posso deixar o que eu pus aqui? Fala de novo para a tia. Eu posso deixar o que eu pus aqui? Lê para a tia, de novo. Que um é maior que o outro. Pode. Mas, se você quiser acrescentar na frente também, que a medida do segundo é diferente, também pode. Não precisa pagar o seu. No primeiro, os quatro lados têm a mesma medida. A mesma, que é o quadrado. A mesma. Quer ver? No segundo... No segundo, apenas dois lados têm a mesma medida. Apenas dois lados, porque esses outros dois têm medidas diferentes. Só isso que vocês vão colocar, turminha. Agora eu vou pegar o Fernando para me responder a letra B. Fernando, trace um segmento de reta para dividir o quadrado a seguir em dois triângulos. Pode usar o lapizinho e fazer aqui para mim. Ah, tá bom. Tia, a nota está liberada. A senhora tem que liberar. Ótimo, bloqueei. Tia, 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 tia. Já tá livre. Eu quero ver o que você vai fazer aí. Você tem que fazer isso aí, ficar dividido. Você tem que dividir o quadrado certinho em dois triângulos. Fernando, você é ótimo. Fernando, usa o lapizinho. O fininho fica mais bonitinho. Tá bom. Troca aí para a gente ver. Mas não está errado. Você já descobriu que é só dividir ao meio. Só isso. Eu estou usando mais grosso. Ô, tia, esse passo eu posso fazer de lápis de cor? Sim, sim. Pode fazer de lápis de escrever, de lápis de... Isso, Fernando. Certinho. Não precisa mexer mais. Porque eu sei... Não dá para ficar mais tudo, não? Não. Esses lapizinhos não dá para ficar reto, Fernando. Eu sei porque eu faço e eu posso te garantir que não fica retinho. Pronto, Fernando. Você fez isso aí. Você dividiu. Um triângulo, dois triângulos. Certinho. Você fez isso. Mas nós também, o aluno que é você, também pode fazer assim, ó. O Fernando fez um tipo de segmento. Ele fez um. Tá certo do Fernando? Certinho. Mas vocês também podem fazer o segmento ao contrário também, assim, ó. Tá? Os dois tipos de segmento, as duas divisões ao meio, tanto seja da direita ou da esquerda, vão dar dois triângulos do mesmo jeito. Tá bom? Ô, tia, mas tem que fazer esse quadrado aí? Não, não. Eu fiz esse aqui só para dar um exemplo para vocês, que podem riscar. Tem. Ô, tia, o mais interessante é que se a gente, ó, riscar de novo, forma quatro triângulos. Isso mesmo. Se fizer mais um risquinho, ó lá, ó, ao meio, quatro triângulos. Você não está errado. Prontinho. E, Jane. Diga. Deixa eu falar uma coisa. Ah. É que na página anterior, eu tinha, a gente fez ontem, aí, tia, eu não tinha olhado no aplicativo direito, fiz essa e ao mesmo tempo fiz o joguinho dos palitos. Você é um gêmeo, graças a Deus, que você não olhou no aplicativo, porque aí você fez tudo. Pelo menos. Nota 10, Breno. Eu estou aqui corrigindo. Não, mas não se preocupe, Breno, isso acontece nas melhores famílias. Nas melhores famílias. Ou você acha, Breno, vou dar um exemplo para vocês. Eu faço esse plano de aula sempre um mês antes. Esse plano de novembro está feito desde agosto. Final de agosto para outubro. Para eu dar aula para vocês, para eu dar aula para vocês também, bonitinha, todos os dias eu tenho que entrar no meu sistema e ver certinho as páginas que nós vamos fazer. Por quê? Porque, turma, imagina eu gravando esse tanto de páginas. Ninguém dá conta, turma. Ninguém consegue. Aí, todo dia eu entro também, verifico as páginas, os conteúdos, tudo certinho. Porque não é fácil. A gente não consegue. Não existe uma pessoa que consegue gravar plano de sete meses, desde março, que começou a pandemia, todas essas páginas, turma. Ninguém consegue. Então, assim, eu também fico assim, Breno. Eu olho no meu sistema para ter o segmento para vocês também. Mas eu sei que tem horas que a gente... Foi um sem querer. Não, mas foi um sem querer. Eu estava fazendo assim, eu fui olhar, olhei as páginas. Aí, eu tinha esquecido até onde era o limite. Eu fui lá e olhei até onde era o limite dessa tarefa, desse conteúdo. Eu fui até essa página aqui. Excelente. Diga, Samuel, parabéns, Breno. Obrigada pela sinceridade. Diga, Samuel. Eu acho que no celular tem como ficar reto. Colocar a régua na tela do celular e passar no dedo. Retinho? Estou pensando aqui agora. Não, eu ainda não tentei, Samuel. Tia. Tia, tem que fazer esse jogo de palitos? Não, calma aí. Vou explicar para vocês agora. É isso que a tia vai explicar. Calma aí. Tia. Jogo dos palitos. Pode fazer as quatro linhas no quadrado que dá na letra B do número 4? Não, faz só uma mesmo. Faz só uma, tá? Tá, que eu fiz dois. Não, só uma, tá? Porque tem que estar pedindo para fazer só dois triângulos, tá? Porque se você dividir de novo, aí vão dar quatro. Vamos lá. Turminha, de nada. Jogo dos palitos. Junte-se a um colega. A gente iria fazer isso na nossa salinha de aula. E observe a figura a seguir. Tente deixar a figura com apenas quatro quadrados trocando de lugar somente dois palitos. Esse joguinho aqui, turma, seria um joguinho perfeito para a gente estar fazendo ele em sala de aula. Perfeito. Aqui na nossa aulinha Zoom não tem como a gente fazer ele. Não tem obrigatoriedade de fazer, mas quem quer fazer, turma, porque eu sei que tem alunos que gostam de fazer esses jogos para ver se dá certo, que gostam de brincar com o pai, com a mãe, vocês podem fazer tranquilos. Não tem nada, tá? Mas assim, na nossa aula aqui é bem difícil devido a isso. Diga, Breno. Tia, olha, eu fiz. Eu achei muito fácil. Mas acho que dá certo, tia. É só a gente pôr, é riscar os dois palitinhos, tia. Que a gente tirou para ver se dá para contar os quatro. Não, tia, é muito fácil para mim, tia. Não. Sabe por quê? É porque, tia, tem duas opções para a gente tirar dois palitos, vira quatro. E se a gente tirar mais dois palitos, que é de outro lugar que eu não posso falar, é quatro também. Não, mas eu entendo você, Breno. Mas aqui na telinha é mais complicado. Porque esse jogo é bom a gente fazer primeiro com os palitos mesmo. Seja palito, seja contonete. Fica perfeito também fazer ele de contonetezinho, tá bom? Mas assim, seria perfeito a gente fazer presencialmente. Mas obrigada a você por ter feito, ter tentado e ter descoberto as dicas, tá? Nota 10. Nota 10 para você. Agora vamos que vamos. Tia. Tia, e o que é que nós vamos fazer agora? Agora vem a hora da pergunta de ciências. Lembra que eu falei que eu ia fazer? Para pessoal, eu vou chamar um por um, vai ligar o microfone e me falar sobre a pergunta de ontem, do caderno. Pode ler o que vocês escreveram? Sim, podem ler o que está escrito. Vou começar. Pera aí, vou pegar o meu caderno. Sim, sim, pode ir lá pegar. Vou começar. Henrique, você é o primeiro. Eu vou pegar a água. Então vamos mudar. Carlos, você. Qual que é a forma que sua família, que vocês usam para conservar água? Aqui em casa, usamos o purificador de água. Perfeito. É isso que eu quero, Carlos. É só isso que a tia quer. É a forma com que vocês usam... Eu quero ver o quê? Calma aí. Com que os pais, as mães e vocês usam para conservar a água. Henrique, pode falar a sua agora. Reaproveitamento da água, da lavadora, da lavadora e roupa. A utilização da água, da chuva e da piscina e os cabelos ventos com a piscina fechada. Henrique, não está errado, mas deixa eu te explicar. Você fez ao contrário. Não é a forma de se economizar água. É a forma de conservar a água que você consome, que você bebe. Lembra que a tia explicou ontem umas duas, três vezes? Teve aluno que estava com dúvida. Eu ainda expliquei que não é as formas de se economizar água. Não é a forma de conservar a água. Eu acho que eu não presto aqui, sim. Fernando, você respondeu? Sim, eu coloquei. Aqui em casa a gente conserva a água guardando na geladeira e filtrando a água no filtro de barro. É isso, Catia, que é Henrique? Não é a forma de economizar. Você fez ao contrário. Nairo, e você? Qual é a forma que a sua família usa? Qual é a forma que a sua família usa de conservar a água? Aqui tem um filtro de barro ali. Tem um filtro ali. Eu também guardo a água na geladeira. Isso, certíssimo. Muito obrigado, Nairo. Samuel, e você na sua casa? Filtrar a água no filtro de barro. Isso. Paulo, e você na sua casa? Tia, eu deixo a torneira fechada enquanto escovo. Paulo, você também fez o mesmo que o Henrique. A pergunta da tarefinha não é a forma, não é como você faz em casa para não consumir água de uma forma errada. Não é essa a pergunta. A pergunta é como você faz para conservar a água que você consome, que você bebe. Qual é a forma da sua casa? A água você coloca na geladeira? Ela é filtrada? Qual é a forma que você usa? Ela é comprada ou vocês compram aqueles galões de água mineral? A minha água, tia, é filtrada. Isso. Letícia, e você na sua casa? A gente pega a água direto da torneira mesmo. A gente não tem o filtro nem nada. Aí pega da torneira, mas já bebe ou coloca em alguma garrafa e põe na geladeira para ficar uma água geladinha? É, a gente coloca uma garrafa e coloca dentro da geladeira. Isso.